e pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim sejam todos bem-vindos aqui ao canal e a mais um boletim informativo referente aos benefícios previdenciários eu sou Ana Paula falo de São Paulo Capital e o vídeo de hoje pessoal tem uma convocação importantíssima para todos aposentados pensionistas BPC Loas auxílio-doença auxílio-reclusão auxílio-invalidez e dependente de qual seja o benefício previdenciário que você recebe hoje da Previdência Social nesse vídeo aqui eu trago informação para todo mundo pessoal inclusive tem uma nova mudança uma notícia muito boa para vocês aposentados e pensionista e também eu vou trazer uma surpresa do governo para quem não esperava para quem duvidava pessoal agora é a voz do idoso da pessoa com deficiência do aposentado e pensionista está começando a aparecer vocês já estão saindo até na mídia pessoal e isso é importantíssimo para nossa luta e para as conquistas referente aos projetos de lei que estão em tramitação no Congresso que vai beneficiar todos vocês aposentados e pensionista então hoje eu tenho uma maravilhosa notícia para compartilhar com vocês além claro que eu vou falar a respeito das previsões para essa semana que se inicia é pois muita coisa tá para acontecer pessoal inclusive vou vai ter coisa boa essa semana para os aposentados e pensionistas mas eu vou trazer todos os detalhes aqui tá como é algumas informações eu tenho quatro informações aqui para compartilhar com vocês sendo uma delas pessoal a notícia mais esperada desse ano pelos aposentados e pensionistas então eu vou trazer para vocês eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes no final desse vídeo com todas as informações que eu vou compartilhar aqui agora porque todas as informações pessoal mexe com o seu bolso é notícia boa é a voz do aposentado sendo ouvida e finalmente pelo governo e pela sociedade então muito obrigada pela sua companhia deixa aqui nos comentários se vocês já almoçaram pessoal tudo certinho aí almoçaram aí almoçaram bem tem gente tá tomando café da tarde né esse horário e aí como que tá aí na sua casa como tá o clima aqui em São Paulo tá ó maravilhoso clima graças a Deus né eu já começa aqui o vídeo desejando uma excelente tarde abençoada a todos vocês aposentados pensionista beneficiário que está nos assistindo e também a todos os seus familiares se essa é a sua primeira vez nesse canal já se inscreve aqui embaixo o pessoal tem um botão vermelho escrito inscreva-se clicou e estará escrito do lado tem um sininho de notificação muito importante porque muita gente fala que não tá recebendo a notificação do YouTube quando a gente posta um vídeo novo no canal isso às vezes pode acontecer pessoal porque o YouTube não sabe se você está interessado ou não em receber esse tipo de conteúdo sobre mudanças e informações previdenciárias se você quer continuar recebendo é só você clicar nesse Sininho do lado colocar para receber todas as notificações também é preciso interagir com o vídeo quanto mais você interagir mais o YouTube vai entender que você tem interesse em receber esse tipo de conteúdo então é só deixar o joinha deixa aqui um comentário nem que seja um tamo junto um coraçãozinho só para que o YouTube possa entender que você quer continuar a receber conteúdos de qualquer mudança qualquer novidade nos benefícios previdenciários tá bom então sejam bem-vindos se essa é a sua primeira vez aqui eu sou na Paula de São Paulo capital esse é um canal exclusivo do idoso da pessoa com deficiência é um canal exclusivo de benefícios previdenciários aqui a gente traz informação orientação notícia explicação tudo sobre o mundo previdenciário os benefícios previdenciários a gente fala de aposentadoria pensão auxílio doença auxílio reclusão auxílio invalidez BPC Loas ou seja todos os benefícios previdenciários que envolve a previdência social que é o INSS a gente traz aqui todo dia o boletim diário com as informações um resumo completo de tudo que você precisa saber tá além disso além de informação esse canal também é sua rede de apoio porque aqui nós apoiamos as causas do aposentado do pensionista do idoso da pessoa com deficiência então a gente luta aqui por um Brasil mais justo com mais igualdade social mais inclusão social então vem fazer parte dessa luta se inscrevendo convida toda a família para fazer parte deixa o joinha no vídeo que enquanto eu tô trazendo as notícias você vai deixando joinha e o YouTube vai avisando os outros aposentados que a gente está online com conteúdo maravilhoso para compartilhar com vocês né então pessoal a primeira informação aqui que eu quero compartilhar com vocês é a respeito da prova de vida não se esqueça que a prova de vida se tornou obrigatória a partir desse mês deixa aqui nos comentários se você já realizou a prova de vida sim ou não e você realizou por meio de biometria pessoal você realizou por meio digital foi direto no banco porque o INSS soltou uma nota avisando que ainda tem aposentado que não realizou a prova de vida é até o dia 30 de junho desse mês para quem venceu a prova de vida em março e abril do ano passado então na dúvida faça esse mês até o dia 30 para não ter o benefício suspenso não deixe o seu dinheiro a sua aposentadoria sua pensão seu benefício previdenciário para o governo pessoal por causa de uma falha de comunicação prova de vida obrigatório todo mundo tem que realizar uma vez por ano e esse mês começou a abertura da obrigação de você realizar a prova de vida tá agora a segunda informação décimo terceiro salário está mais do que confirmado a segunda antecipação que vai começar agora no dia 24 de junho né então os pagamentos já vão iniciar a folha de pagamento está sendo processada pela data breve que a empresa de tecnologia responsável por processar a folha no INSS e eu gostaria que vocês comentasse aqui se alguém está vendo já está visualizando no extrato de pagamento de junho a sua folha de pagamento eu ainda não estou vendo tem alguém que já conseguiu ver pessoal sim ou não deixa aqui nos comentários que eu quero saber e comentem também se o décimo terceiro salário antecipação da segunda parcela se foi bom para você se você tá feliz por essa conquista que é uma conquista sua é uma vitória do aposentado e pensionista que acreditou que cobrou o governo fez acontecer e tá aí já recebeu a primeira parcela décimo terceiro salário INSS antecipado agora em maio e agora vai receber a segunda parcela lembre-se que a segunda parcela vem com desconto do imposto de renda de acordo com a tabela tá bom pessoal mas quando virar a folha e todo mundo conseguir já enxergar os valores eu trago um vídeo explicando inclusive sobre o desconto para você idoso aposentado e pensionista aprender a conferir a sua folha e perceber se tem algum erro ou não e se tiver algum erro saber como corrigir tá bom então tudo isso você encontra aqui nesse canal exclusivo do idoso do aposentado e pensionista por isso vai deixando o joinha aí pessoal porque tem gente que tá assistindo se beneficiando das informações e não deixou o joinha e hoje eu vou trazer uma notícia maravilhosa para todos vocês aposentados e pensionista tá olha só informação de utilidade pública a todos os aposentados a comissão de defesa dos direitos da pessoa idosa adiou a votação do projeto de lei que visa pagar um seguro-desemprego para os aposentados que forem demitidos nessa pandemia da covid-19 esse projeto de lei ele ia ser votado essa semana mas aconteceu que ele foi adiado e agora está agendado uma reunião deliberativa extraordinária que vai ser virtual é uma audiência pública para debater a toda a votação desse projeto vai ser realizado agora dia 17 de junho tá pessoal então na quinta-feira dia 17 vai estar em votação já está na pauta de votação da comissão de defesa dos direitos da pessoa idosa esse projeto de lei importantíssimo que pode pagar até 4.500 reais para os aposentados que foram demitidos já ajuda né pessoal até mesmo porque a gente sabe que existe aí uma desvantagem competitiva entre o idoso aposentado que foi demitido na recolocação no mercado de trabalho quando comparado pessoas que não são idosas né o que não possui deficiência infelizmente é uma realidade isso no brasil é isso precisa parar de acontecer tem que ter mais igualdade mais justiça mas a gente sabe que é isso é uma realidade então o idoso aposentado ele tem muito mais dificuldade se recolocar no mercado de trabalho do que uma pessoa jovem por isso pessoal ele paga ali a previdência social e esse projeto ele visa e beneficiar ele com o direito ao seguro-desemprego comenta aqui inclusive se você apoia se você é contra o que que você acha desse projeto de pagar o seguro-desemprego para aposentado que foi demitido na pandemia você acha que isso é justiça ou não comenta aqui que eu tô fazendo uma pesquisa até para entender com vocês aposentado-pensionista já que esse canal ele visa ser sua rede de apoio ouvir a voz do aposentado e eu vou trazer uma notícia boa sobre essa questão do aposentado ser ouvido pessoal já saiu no jornal uma matéria que maravilhosa fantástica que eu tenho certeza que vocês vão ficar felizes e é isso pessoal é as consequências aí que a gente vem recolhendo os frutos da nossa luta né por isso que desistir jamais nós temos que continuar nossa luta para poder dar um futuro muito melhor os idosos né as pessoas com deficiência os aposentados e pensionista e nós estamos conseguindo tá dando certo e eu já vou compartilhar essas boas informações com vocês ao pouquinho pessoal cada vitória nem que seja pequenininha é motivo de comemoração porque é muita luta para a gente chegar até onde nós estamos aí tendo algumas conquistas né para os aposentados e pensionista mas vamos lá então comentem aqui se vocês são a favor ou não antes de eu trazer a segunda maravilhosa notícia aqui para vocês eu gostaria de compartilhar aqui uma notícia referente a pensão tem pensionista aqui no canal pessoal inclusive eu tô fazendo uma pesquisa eu gostaria muito que vocês me ajudassem a entender essa pesquisa respondendo aqui nos comentários qual que é o tipo de benefício que você recebe hoje previdenciário você recebe pensão você recebe aposentadoria você recebe auxílio doença auxílio reclusão bpc loas qual é o tipo de benefício previdenciário que você recebe hoje deixa aqui nos comentários pessoal porque essa pesquisa é fundamental para que a gente possa trazer os conteúdos de acordo com o benefício que você recebe né trazer as matérias de acordo com o benefício que você recebe eu falei que tem notícia para todo mundo né E agora eu vou trazer aqui de quem recebe pensão por morte os pedidos de pensão por morte em análise aguardando análise do Instituto Nacional do Seguro Social cresceu em 47 por cento segundo dados obtidos com exclusividade pela Globo News em março de 2020 eram 153 mil 293 pedidos já em março desse ano eram cerca de 70 mil a mais ou seja 224 mil 293 pedidos de pensão por morte esse com aumento do número de óbitos que o Brasil está registrando por conta da doença você automaticamente tem um número de pedidos de pensão por morte muito maior não há dúvidas que a pandemia tem relação direta com esse número avalia um advogado especialista em direito previdenciário que é o Rodolfo Rami né aí tudo isso pessoal vem causando aí uma aglomeração de pedidos de solicitações para o INSS revisar e o INSS o INSS agora começou novos novos prazos né a partir do dia 10 de junho agora desse mês o INSS terá um prazo de resposta estendido para até 90 dias no caso de pensão né e antes era 45 dias então agora pode demorar um pouco mais do seu benefício sair a resposta incluindo pessoal gostaria que você comentasse aqui quanto tempo levou para você sair para sair a resposta da sua do seu requerimento na previdência social no seu benefício demorou muito porque o INSS sempre deu prazo de 45 dias mas a gente recebe aí um número de reclamação muito grande de inscritos do canal dizendo que estão na fila muito tempo e eu gostaria de entender isso se isso é um problema geral ou isso é um problema de uma localidade específica então deixa aqui nos comentários para entender por favor pessoal e até conseguir ajudar as pessoas que acionam aqui o nosso canal com essa dúvida o nome da cidade onde você solicitou o benefício e quanto tempo levou para aprovar demorou muito foi rápido deixa aqui por favor nos comentários nos ajudando com essa a pesquisa e esse entendimento tá e agora pessoal quero falar aqui rapidamente para vocês uma outra informação maravilhosa o INSS pagou esse ano o nono lote das diferenças referente a revisão do artigo 29 isso mesmo o artigo 29 é uma revisão automática na qual você não precisa entrar com ação né para poder requerer o INSS o INSS sozinho automaticamente ele faz essa revisão isso desde 2013 porque o INSS foi condenado aí né foi identificado que ele pagou os benefícios por incapacidade entre 2002 e 2009 errado né então o que que acontece seguindo aqui o cronograma o nono lote que foi pago esse ano que tá sendo pago esse ano ele tá pagando diferenças aos segurados que no dia 17 de abril olha essa data 17 de abril de 2012 possuíam as seguintes condições benefícios já acessado pode ser aposentadoria pensão por morte auxílio doença desde que seja por incapacidade né por invalidez então se no dia 17 de abril de 2012 o seu benefício já estava acessado o segurado possui até 45 anos de idade e tem valores atrasados de até 6 mil reais o INSS pagou agora em maio do dia 3 até o dia 25 de maio ele liberou os o saque dessa grana dessa revisão então tem pessoas aposentados pensionista auxílio doença auxílio reclutivo enfim qualquer beneficiário da previdência que tenha recebido benefício entre 2002 e 2009 por invalidez seja pensão ou aposentadoria ou qualquer outro benefício essa pessoa se atingir essas regras que no dia 17 de abril até essa data o benefício já tava acessado e o segurado possui até 45 anos de idade e os valores atrasados contabilizavam seis mil reais já está liberado essa grana a desde maio para você então você pode consultar para ver se você tem direito lá no meu INSS joga lá revisão artigo 29 lá vai aparecer se você é contemplado ou não se você não for contemplado mas você acha que tem direito procure um advogado previdenciário porque ele é o único pessoal que pode analisar o seu caso entendesse o porquê que você não tem direito ele vai explicar muitos aposentados às vezes vem informação e acha que a informação todo mundo tem direito mas não é assim pessoal tem que atender os critérios conforme passa na matéria conforme a gente passa no canal o importante é ter informação para você saber que isso existe e você conseguir conferir com a ajuda de um especialista ou não se você tem direito se você tiver você tem que ir atrás do seu direito para poder fazer o cálculo ver se você tem mesmo e se você não tem direito a pessoa tem que te explicar o porquê você não tem né qual critério você não atendeu da regra porque aí sim você vai ficar mais tranquilo quando te explicarem não é verdade então o INSS divulgou que ainda existem milhares de aposentados e beneficiários da previdência que não retiraram o saque da revisão do artigo 29 paga em maio então esse alguém pode ser você por falta de informação viu como informação é poder pessoal quem sabe você é um dos felizados que está recebendo até seis mil reais disponível da revisão do artigo 29 e não faz ideia né então consulte através do 135 do INSS ou lá no site meu INSS para ver se você é um dos felizados tá a próxima notícia que também é muito boa para vocês e em seguida vou trazer a maravilhosa surpresa que eu tenho certeza que você aposentado e pensionista vai gostar muito mas antes quero falar também dessa maravilhosa surpresa aqui para vocês que é uma oportunidade para todos os aposentados do Brasil vocês sabem que tá tendo julgamento da revisão da vida toda no STF essa revisão ela empatou a votação começou agora 4 de junho terminou terminou no dia 11 de junho empatado 5 a 5 5 ministros votaram no STF a favor dos aposentados terem a revisão da vida toda e 5 votaram contra agora existe o ministro Alexandre de Moraes que ele é quem vai decidir se você vai ter ou não direito à revisão da vida toda a revisão da vida toda pessoal é uma revisão mais esperada pelos aposentados porque ela envolve quem se aposentou após 1999 que é o ano em que houve uma mudança na forma de calcular os benefícios a demanda dos aposentados era poder solicitar uma revisão que inclusive na conta todas as contribuições entravam e não apenas as realizadas após julho de 1994 como previu a lei que alterou a forma de cálculo ou seja antes a aposentadoria era a revisão da vida toda você poderia somar toda a contribuição da sua vida né toda a vida que você contribuiu eles pegavam uma média e via qual era mais vantajoso era mais vantajoso de pagar o valor dos 80 por cento da média após o ano de 94 foi quando virou o plano real no Brasil o aposentado poderia escolher a forma mais vantajosa só que depois que alterou né a lei em 99 o aposentado não teve mais escolha e todas as contribuições antes de 94 foram excluídas do cálculo o problema é que muitos aposentados antes de 94 eles trabalhavam e contribuíam com valores de salário muito mais alto do que depois né então aposentado ganhava muito bem só que foi passando os anos o salário dele foi caindo por causa disso quando foi fazer a aposentadoria ele se prejudicou porque esse aposentado que contribuiu lá atrás antes do plano real com valor do teto ou com salários altíssimos não pode ter essa contribuição na média então a pessoa tem pessoas que contribuíram pessoal com salário de 3 mil reais só que se aposentou com um salário mínimo porque porque o cálculo dela não aceitou as contribuições maiores né por causa dessa questão aí do plano de 94 então essa revisão foi entrado na justiça pedindo para a justiça avaliar e julgar para que o aposentado possa ou não ter direito à revisão da vida toda e existe milhares de processos na justiça hoje de aposentados que entraram com a ação porque ficaram indignados com isso contribuiu muita boa parte da vida com salários altos e se aposentou com salário mínimo ou com salário que é metade do que a pessoa já tinha contribuído na vida então a revisão da vida toda entende que ela é algo na constituição é um direito do aposentado né que querem tirar então por isso que tem esse julgamento que ele pode definir se a forma de cálculo vai permanecer lesanos aposentados ou se essa forma de cálculo vai alterar e aceitar a revisão da vida toda porque assim todos vocês vão ter oportunidade de revisar qual era o mais benéfico e se tiver alguma algum erro aí de cálculo na sua aposentadoria você vai entrar com uma ação judicial o juiz vai analisar o cálculo de novo né por isso que é importante ter sempre o advogado previdenciário para te ajudar a fazer o cálculo para não diminuir o valor da sua aposentadoria né a aqui a ideia é aumentar não diminuir então por isso que é importante porque alguns vai fazer esse cálculo vai ver que diminui se pegasse a revisão da vida toda então a pessoa não vai mexer já outros vão ver que vai dobrar o valor da aposentadoria e se aumentar o valor da sua aposentadoria você ainda pode ganhar até 200 mil reais de indenização de dano moral então pessoal essa revisão da vida toda esse julgamento ele foi suspenso porque como empatou o ministro Alexandre de Moraes é o que vai desempatar com o voto dele e ele tá com uma responsabilidade muito grande né ter que desempatar essa essa questão da revisão da vida toda então o que ele pediu uma suspensão para que ele possa analisar todos os contras pessoas e prós né em favor dessa revisão da vida toda e assim ele poder decidir então está reagendado para quinta-feira dia 17 de junho ele poder votar lá se de fato ele vai votar a favor ou contra a revisão da vida toda e assim desempatar e dar um destino nessa questão do cálculo previdenciário e isso é uma oportunidade para os aposentados e pensionista porque a gente ganhou um tempo como suspender o pessoal e depende dele para ele aprovar ou não é a nossa chance de ir nas redes sociais dele e poder fazer barulho poder mostrar a força dos aposentados e pedir para ele que isso é um direito dos aposentados os aposentados têm direito de escolher porque eles contribuíram a vida toda então a revisão da vida toda é um direito que não pode ser negado mas precisamos falar isso para ele então eu convido você aposentado pensionista simpatizante né com os beneficiários tem conhece algum aposentado você pode ajudar essa pessoa também ajudando a cobrar o ministro Alexandre de Moraes em aprovar esse projeto que depende agora somente dele tá bom então é uma boa notícia a gente tem chance de gritar mais alto e pedir a revisão da vida toda quem sabe e né isso influencia na decisão dele no dia 17 mas a gente vai acompanhar tudo em tempo real e a gente vai trazer aqui para vocês agora pessoal vou compartilhar uma maravilhosa notícia com vocês os aposentados começaram a sair na mídia isso mesmo os aposentados saíram na mídia sabe porquê porque agora a mídia verificou com tanto que vocês comentam que vocês estão na internet que vocês compartilham tivemos a vitória da antecipação do 13º salário INSS tivemos a vitória do aumento da margem dos consignados tudo isso pessoal está sendo visto pela sociedade e pelo governo e olha só saiu na CNN Brasil um levantamento que indica que 97 por cento dos idosos brasileiros acessam hoje a internet olha que notícia maravilhosa mas não para por aí não isso daí tá impactando numa decisão que vai beneficiar você e eu já vou trazer por isso aguenta aí não sai do vídeo presta sua atenção olha só o levantamento indica que 97 por cento dos idosos brasileiros acessam a internet busca por notícias contato com a família e procurar informações sobre produtos e serviços estão entre os motivos do aumento de idosos no mundo digital pessoal então esse levantamento ele foi feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas que é o CNDL em parceria com serviços de proteção ao crédito que é o SPC ele revela que houve um crescimento entre os brasileiros com mais de 60 anos que acessa a internet o aumento foi de 68% em 2018 para 97% em 2021 ou seja 97 por cento dos idosos estão acessando a internet e tudo isso pessoal fez com que os idosos os aposentados fossem notados quem achava que os idosos não tinha voz que eles estavam sozinhos que eles não sabiam mexer na internet não estavam vendo o que o governo tá fazendo o que o deputado senador prefeito da sua cidade tá fazendo se enganaram e agora que saiu no jornal começou sair na mídia eles estão mais atentos e olha só que bacana lembra que eu falei do projeto do 14º salário INSS para aposentados e pensionista que nós lutamos tanto no ano passado e agora nós continuamos a luta porque o 13º salário INSS foi antecipado e a nossa chance de lutar para conseguir a aprovação do 14º esse ano olha só que legal né olha só isso pessoal o 14º salário agora ele já tem relator e o relator é a Flávia Moraes ela é deputada ela quem pode aí pegar esse 14º que é do Pompeu de Matos né que criou esse projeto também porque ainda tem o projeto do senador Paulo Paim mas esse daqui tô falando do Pompeu de Mato os dois projetos tanto do senador Paulo Paim quanto do Pompeu de Matos vem ganhando força no Congresso e essa matéria que fala que os aposentados estão online estão no digital estão assistindo tudo as notícias vendo quem trabalha para ele quem trabalha contra ele porque é importante sempre os dois né quem é a favor e quem é contra a luta dos aposentados você tem que ter nome porque você tem o poder de mudar a história do Brasil a história dos aposentados e pensionistas nas urnas pessoal ano que vem ano de eleição importantíssima decisão de quem você vai colocar para continuar mais quatro anos no poder fazendo ou não algo pelos aposentados e pensionistas do Brasil né e olha só a Flávia ela é a favor pessoal dos aposentados ela que precisa articular ajudar a articular né com os parlamentares para poder pautar e votar o 14º salário ela é a favor dos aposentados ela é do mesmo partido do Pompeu de Matos e tudo isso é uma vitória para os aposentados ela colocou aqui na rede social dela cobrando o governo para poder o presidente Jair Bolsonaro aprovar a medida provisória que ampliou o benefício a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda que é o BPC Loas né que teve a ampliação da renda per capita e teve algumas alterações inclusive do auxílio inclusão então ela colocou que um aumento primordial afinal a crise atingiu em cheia as famílias carentes então ela colocou que por isso aguardamos ansiosos a sanção presidencial dessa medida provisória que garante ampliação dos valores do benefício de prestação continuada que é o BPC Loas caso a medida provisória seja sancionada o acesso a esse benefício passa a ser da seguinte forma a família continua precisando hoje que a renda per capita máxima seja até um quarto do salário mínimo que é 275 reais mas a partir de 2022 uma regra escalonada permite a ampliação desse teto para até meio salário mínimo que é 550 reais de acordo com uma avaliação de outros fatores de vulnerabilidade então quem não recebeu o BPC porque a renda não atingiu o permitido né poderia mais de 500 mil pessoas poderia entrar no BPC Loas a partir de 2022 caso seja passe na avaliação com outros fatores de vulnerabilidade como compra de remédio né gastos com saúde enfim então ela mesma que está defendendo o BPC Loas defende o 14º então é o momento da gente continuar apoiando cobrar a Flávia Moraes nas redes sociais dela tá pessoal lá no Instagram ela tá Flávia Moraes 1212 vão lá todos aposentados e comentem nos posts dela manda mensagem para ela tenta falar com ela pedindo para ela poder dar andamento no 14º salário porque pessoal ela já mostrou que tá a favor de quem mais precisa será que ela tá mesmo? ela vai provar com andamento do 14º para os aposentados e pensionistas então é só as informações que eu quis trazer hoje para vocês pessoal eu espero que vocês tenham gostado deixa o joinha no vídeo comenta aqui se você gostou se o conteúdo trouxe aqui informação boa para vocês compartilha com o máximo de pessoas possível informação boa deve ser compartilhada os idosos precisam saber e conhecer os seus direitos e saber que eles não estão sozinhos tá bom então eu conto com sua ajuda muito obrigada um beijo até a próxima